O chinês, que foi o segundo a se apresentar, e agora o segundo salto da Alicia Sacramone. Aí foi o primeiro salto da ginasta tcheca. Ela fez a reversão para frente mortal com meia volta na aterrissagem. A Sacramone saltou antes dela, fez o segundo salto antes dela. E aí está mostrando a aterrissagem do salto de um outro ângulo. Na verdade, essa é a Verônica Wagner, da atleta da Suécia, que já é a terceira a se apresentar. Agora a TV belga não mostrou o segundo salto da Alicia Sacramone, americana.